Eu fui convidado um dia Um laçador corajoso Porque o boi roubou a fama De outros pião famoso Só faltava a minha fama Pro boi derrubar na grama Eu dei um pulo da cama E fui laçar o boi barroso Cheguei na estância de noite E por lá fiquei de pouso Passei a noite sonhando Com o tal doicabuloso Quando foi no outro dia Quase que fiquei nervoso Quando ouvi a pionada Me chamar de aventuroso O povo da redondeza Veio ver minha prueza E disseram é por certeza Vai perder pro boi barroso Não liguei pros faladores Sou calmo e cauteloso Fui ensinar meu cavalo Que tem nome de mimoso Chamei meus quatro cachorros Pra pegar são venenoso E fui tirar o boi do mato Ainda estava serenoso Os cães pro mato Os cães pro mato se foi Por lá bateram no boi Credo em que os deus me perdoe Era o diabo o boi barroso Enveredou pro meu lado E parecia altinhoso Sorrindo abri meu cavalo Não achei muito custoso Passou-se por mim correndo Aquele boi malicioso Meu laço de treze braça Espichou despretencioso Ainda estiquei o braço Tini o argola de aço Senti na ponta do laço As guampa do boi barroso Gritei pro dono da estância Da seguro o boi teimoso Disse leva pro palanque E sangres de boi fogoso Eu mesmo assei o churrasco E reparti com os curioso Levei o couro pra mim O meu prêmio vitorioso Botei o couro na estaca Fiz um laço e uma guaiaca E uma bainha pra faca Que matou o boi barroso